Começamos o retorno passando dos 100 pontos imitando e agora na 21ª rodada do Cartola 2022 temos dois favoritos bem claros, Palmeiras e Fluminense, mas a Bel Ferreira pode poupar alguns titulares por causa da Libertadores. Será que, por exemplo, o Scarpinha vai mesmo para o jogo? As melhores opções de escalação para ajudar vocês na rodada estão aqui no nosso vídeo de dicas, então vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola FC e Fantasy Games e esse é o nosso vídeo de dicas da 21ª rodada do Cartola Cartola 2022. Já chega aqui no vídeo deixando aquele like, clicando no joinha, rápido, de graça para vocês, só ir clicar no joinha, mas para o canal é muito importante. Lógico, fico convite para você também se inscrever aqui no canal e vir fazer parte da nossa família, que já conta com mais de 317 mil cartoleiros que estão ligados sempre nos nossos vídeos, que tem o objetivo de ajudar vocês a pontuar com regularidade para chegar lá no fim da temporada conquistando as ligas de vocês, faturando premiações. Então não deixa de se inscrever aqui no nosso canal. Bem, começamos o retorno, né? Passamos aí pela rodada 20, a média geral aí da rodada ficou em 54,40 pontos, mas o nosso time principal, não quer saber de média não, o nosso time principal mitou demais, vocês estão vendo aqui do lado, 104,94 pontos. Escarpinha mitou, o Lázaro, Pedro Raul, o Vitor Hugo, que foi acionado ali do banco de reservas, então foi uma rodada excelente aqui para o time principal do canal. E fechamos o mês de julho no nível Ouro 3, que é o segundo nível mais alto possível dentro do Cartola e mostra a regularidade que essa equipe vem tendo durante a temporada. Mas vocês sabem, né, Cartoneiro, sempre tem aquele jogador que decepciona, que deixou aquele gostinho amargo assim para nós na rodada e na última quem foi responsável por isso foi ele, Everton Cebolinha. Olha, o nosso time poderia ter mitado ainda mais, porque o Cebolinha era o nosso capitão e fez só isso aí, 1,60 pontos, um jogo que o Flamengo goleou, um monte de gente mitando e o Cebolinha não fez nada. Olha, Cebolinha, você acabou de chegar, vai ganhar um respirinho, ainda não vai para a geladeira, mas vai ganhar aquela vaga no isopor, isopor já para o Cebolinha. Vamos ficar de olho, não pode decepcionar numa goleada dessa, né, Cebolinha? Ainda mais sendo o nosso capitão. Mas, pessoal, quero saber qual foi a pontuação de vocês na última rodada, como é que vocês começaram aí o retorno e também em que nível vocês fecharam o mês de julho. Espero, né, que sejam pontuando muito bem, afinal, o objetivo do trabalho é esse. A minha pontuação aqui é legal, a gente vem, mas a prioridade é a pontuação de vocês, tá certo? Então me contem aqui nos comentários, espaço é de vocês, comentem à vontade. Mas vamos olhar agora para a rodada 21 e os jogos que nós teremos à disposição já estão começando a aparecer aqui. A rodada vai começar no sábado com Botafogo e Ceará, Juventude e América Mineiro, Atlético-Guinense e Bragantino, jogo interessante aí para a gente, Havaí e Corinthians e São Paulo e Flamengo. Virando a página, já no domingo, Fluminense e Cuiabá, grande jogo da rodada aí para os cartoleiros, Palmeiras e Goiás, outro jogo bem interessante, Fortaleza e Internacional, Atlético-Mineiro versus Atlético-Paranaense e a rodada será encerrada lá na segunda-feira com Coritiba versus Santos. Vamos lá, cartoleiros, dicas, posição por posição, começando pelo gol. Ele está aqui, Fábio, goleiro do Fluminense. Fluminense que é o principal favorito da rodada e o time com a maior probabilidade de conquistar o bônus de saldo de gols, que é aquela pontuação de 5 pontos ali para todos os defensores se o time sair de campo sem ser vazado. E por que o Fluminense tem esse favoritismo? Porque vai jogar em casa contra a equipe que tem o ataque mais frágil do campeonato. O Cuiabá é o time que menos balançou as redes no Brasileirão, apenas 14 vezes. E em 4 dos últimos 5 jogos que o Cuiabá fez fora de casa, não marcou gols. Isso mesmo, últimos 5 jogos fora de casa, em 4 o Cuiabá cedeu o SG para a defesa adversária e o Fábio tem uma média de 5,1 pontos nos últimos 5 jogos que ele fez como mandante. Então por isso ele está aqui destacado, Fábio, goleiro do Fluminense. Mas temos outras opções de escalação para a posição. O Everton, do Palmeiras, Clayton, do Bragantino, César, do Juventude, o Gatito Fernandes, do Botafogo, além do Fernando Miguel, do Fortaleza. Sempre lembrando, jogadores que tem o selo verde, aqui ao lado do nome, é que jogam em casa na rodada. Quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Seguimos aqui para os zagueiros e outro jogador do Fluminense por aqui, Manuel, o nosso zagueiro artilheiro. Bem, sobre o bônus de saldo de gols, já comentei ali quando eu falei do Fábio, a questão da fragilidade do ataque do Cuiabá. Mas, além de tudo isso, o Manuel tem um potencial ofensivo para nos ajudar. Ele e o Gustavo Gomes, do Palmeiras, são os zagueiros mais perigosos do Brasileirão quando eles vão para a área. O Manuel já tem 3 gols e 1 assistência. Sempre costuma ter finalização durante as partidas, porque ele é um zagueiro muito forte nas bolas paradas, ainda mais num jogo em casa, que o Fluminense vai atacar mais. Então costuma ter mais falta, mas tem mais escanteio a favor. E o Manuel está sempre ali na área, tendo as oportunidades dele. Aliás, em 7 dos 9 jogos que o Manuel fez como mandante, ele fez pelo menos 2 pontos. Então, bem até mesmo em jogos assim, em SG, conseguindo pelo menos uma medinha básica ali. Não é aquele cara que a tendência não é ele chegar e dar uma negativada nervosa caso o Fluminense perca o SG e ele não faça gol. Tá certo? Então está aqui, Manuel, zagueiro artilheiro. Uma ótima opção que a gente tem para essa rodada 21. Outros nomes. O Gustavo Gomes, do Palmeiras, que eu já citei por aqui. Quem está escalando o Gustavo Gomes, pessoal, é bom deixar o Luan no banco, porque a gente não sabe se o Gustavo Gomes vai ser poupado ou não. Então deixa o Luan no banco aí por garantir. Tá certo? Nino, do Fluminense, companheiro do Manuel, também é um bom nome. O Natan, do Bragantino, que nos ajudou bastante aí na última rodada. Marcelo Benevenuto, do Fortaleza. E o Joaquim, do Cuiabá. É um jogo que é super difícil para o Cuiabá, mas o Joaquim tem conseguido pontuar com uma baita regularidade. Rodada passada de novo, quase 5 pontos sem SG. Então por isso merece destaque outra vez aqui o zagueiro do Cuiabá. Passando agora para os laterais, e ele está aqui pela primeira vez nessa temporada, Vanderlan, do Palmeiras. Olha, garoto de 19 anos e que vem ganhando espaço agora no elenco e é o favorito aí para substituir o Piqueires na próxima rodada. O Piqueires está suspenso. Ele vem de boas partidas recentes como titular, fez um bom jogo contra o América Mineiro e principalmente contra o Internacional, quando ele fez 12,3 pontos, mesmo sem SG, deu uma assistência decisiva para o gol da vitória aí do Palmeiras. Por isso que eu estou falando, está ganhando moral ali no elenco, pegando confiança. E ele é lateral esquerdo, joga na posição do Piqueires. E o Goiás vem cedendo ótimas pontuações ali para laterais esquerdos quando joga fora de casa. Só alguns exemplos recentes, hein, pessoal. O Wellington, do São Paulo, fez 13,7 pontos sem o SG. O Moraes, do Juventude, fez 6,5 com o SG. O Marlon, do América Mineiro, fez 6,8 com o SG. E o Fábio Santos estourou, do Corinthians, 16,60 pontos. Então você vê, regularidade dos laterais esquerdos ali contra o Goiás e o Vanderlan, né, vem também em um bom momento. Então uma combinação boa, por isso ele está destacado aqui para vocês. Outras opções de laterais que a gente tem para a rodada. Ótimos nomes, viu? O Samuel Xavier, do Fluminense, lateral, perdão, muito ofensivo, né? O Mike, do Palmeiras, o companheiro aí do Vanderlan. O Luan Cândido, não preciso nem falar, né? A nossa melhor lateral que a gente tem aí na temporada. O Juninho Capixaba, do Fortaleza. E um nome um pouco mais ousado, que é o Hugo, do Botafogo. Pessoal, estão gostando do vídeo? Então, se você não deixou o like, agora é o momento. Clica aqui no joinha para o nosso vídeo se espalhar cada vez mais para a gente poder continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. E também fico com o convite para vocês me seguirem no Instagram. Professor Adriano CDC, outra rede social, outro canal de comunicação direto ali, mas diário, né, que eu tenho com vocês também para ajudá-los ao longo da temporada. Me segue, Professor Adriano CDC. Partiu agora para a parte mais ofensiva do time. A gente vai começar, então, a falar aqui dos meias e ele está aqui. Arias, só para variar, é um jogador do Fluminense aqui, porque, como eu já citei aqui, é o principal favorito da rodada. E o Fluminense, eu citei alguns aspectos da defesa, mas o ataque do Fluminense também vem muito bem. É um dos ataques mais poderosos do Brasileirão. 31 gols marcados até agora. São 12 jogos de invencibilidade para o time do Fernando Diniz e o Arias vem acompanhando, né, essa boa fase da equipe carioca. Só nas últimas três rodadas do Brasileirão, ele tem três gols e uma assistência. Se pegar um recorte maior, os dez últimos jogos do Fluminense na temporada. Aí são quatro gols e quatro assistências. Ou seja, tem sido um jogador extremamente decisivo para o Fluminense. E jogando em casa, um jogo, como eu falei, que o Fluminense vai atacar mais. A tendência é o Arias, que está com meia no cartola, mas na prática ele é quase um atacante, né. Então, baita opção aí para a gente. Arias do Fluminense. Outras opções aí de meias. Gustavo Scarpa, logicamente, escarpinho do Palmeiras. Precisamos ficar de olho, pessoal. Palmeiras tem jogo da Libertadores decisivo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira. É muito possível que o Abel Ferreira poupe alguns titulares importantes. E quer um cara importante no time do Palmeiras? É o escarpinho. Então, temos que ficar de olho para ver se ele não vai ficar poupado. Escolham muito bem o banco de reservas, hein. Mas vamos lá. Scarpa está aqui. E o Veiga, né, mesma situação. Quem quiser escalar o Veiga também tem que ficar de olho. Vamos lá. Dupla do Flamengo. Esses devem jogar. O Flamengo tem alternado aí os times. E já foram muito bem na última rodada. O Lázaro, tá certo? Que eu escalei, nos ajudou bastante. E o Vidal, que estreou com tudo. Então, também vale ter no radar. E outros nomes também. O Elton Rato, do Atlético Mineiro. E um nome um pouco mais ousado. O Lucas Fernandes, do Botafogo. Vamos lá para antes, na verdade, pessoal. Antes dos atacantes. Olha, quero reforçar o convite para você se inscrever aqui no canal. E também ativar o sininho para não perder as notificações de vídeo novo. Porque nessa semana vai ter um vídeo muito especial aqui no canal, hein. Próxima quinta-feira aqui no YouTube. Desafio Professor versus Casão da Rodada 21. E por que eu falo que é especial? Porque, pessoal, infelizmente, chegou a hora. Eu não consegui escapar. Vou ter que gravar o próximo desafio, Professor versus Casão, de barba descolorida. Perdi a aposta do Casão. A gente monta sempre os nossos times trollada no nosso desafio. E o Casão conseguiu uma pontuação inferior a 20 pontos. E aí estava acertado, né. Se um conseguir a pontuação, vai forçar o amigo a descolorir a barba. Então, na próxima quinta-feira, se você quer me ver... Que isso, hein, gente. De barba descolorida. Olha o que eu não faço por vocês, hein, pessoal. Então, professor de barba descolorida no próximo desafio, Professor versus Casão. Deixa aqui o sininho ativado. Se inscreve no canal. Próxima quinta-feira aqui no YouTube. Quero ver. Esse vídeo tem que bater recorde de audiência. Tem que bater recorde de audiência. Porque vai ser só uma vez, hein. Eu não vou descolorir barba de novo, não. Tá certo? Então, na próxima quinta-feira, imperdível o desafio Professor versus Casão. E mesmo de barba descolorida, vamos passar dicas pra vocês. Tá certo? Mas vamos lá agora, sim. Atacante. Posição mais importante do cartone. E não tem como chamar outro nó. Ah, professor, você só fala do Fluminense. Mas quem é mais que eu vou chamar aqui, senão ele? Cano. O artilheiro do campeonato. E uma máquina de pontuar. Uma máquina de imitar. Jogando em casa, né. Olha o Cano, pessoal. Ele tem média de quase 11 pontos atuando diante da torcida, né. Vamos pegar nos últimos três jogos, só. Pra gente lembrar o que o Cano tem feito aí em casa nas últimas partidas. Vamos lá. Deixa eu pegar minha cola, que até sumiu aqui. Até me confundi, que fiquei tão empolgado com o Cano. Mas agora sim. Vamos lá. 16,3 pontos contra o Corinthians, 15,7 pontos contra o Ceará e 13 pontos contra o Bragantino. Como é que vai abrir mão de jogador desse? Então, logicamente, o Cano tem que estar no time de vocês. E olha, eu recomendo muito também que ele ganhe uma certa faixa aqui. Então, Rodrigo, você já sabe, né. Faz o L e pode jogar na tela. Porque carimbo de capitão para o Cano do Fluminense nesta rodada 21. Mas beleza, professor. Quem é legal pra fazer companhia ao Cano aí no ataque? Vamos lá. Outras opções de atacantes, então. Rei Arthur do Bragantino. Eu estou destacando os jogadores do Bragantino, pessoal, porque o Atlético Goianiense está muito mobilizado com a Copa Sul-Americana. Então, no Brasileirão, o rendimento do time não tem sido bom, tá certo? O time fez uma baita, pô, conseguiu uma baita vitória contra o Nacional. Mas está uma mobilização muito grande nas Copas. E no Brasileirão, o time Goianiense não está jogando tão bem. Então, por isso que eu estou destacando vários jogadores do Bragantino, tá? Rei Arthur é um deles. Além do Rei Arthur, o Hulk do Atlético Mineiro, outro que precisamos ficar de olho, hein. Será que vai jogar? Será que não vai jogar? Também tem Libertadores. Essa é uma rodada que teremos que ficar atentos a isso. Igor Paixão, do Curitiba. O Lopes, do Palmeiras. Flaco Lopes. E também o Caleri, do São Paulo. O técnico que eu vou destacar, bem, tem que manter a coerência. Se eu falei de um monte de jogador do Fluminense aqui no vídeo, o técnico tem que ser o técnico do Fluminense. Então, está aqui o Fernando Diniz. O Fluminense tem boas opções de escalação em todas as posições, o que mostra o potencial de boa pontuação do time, boa média para os jogadores, que significa uma boa pontuação para o Fernando Diniz. Mas quem não quiser ir com o Diniz, tem o Abel Ferreira, que é um ótimo nome, e também o Maurício Parbiere, do Bragantino. Opções de capitão, pessoal. Quem não quiser ir com o Cano, quiser usar, pode ir com o Cano. Ou também ir com o Cano. Pessoal, brincadeiras à parte, né? Você tem o Scarpa, você tem o Hulk, mas são jogadores que correm risco de não jogar. Por isso que o Cano realmente é o favoritaço para capitanear a equipe nessa rodada. Tá certo? Bem, pessoal. Antes de eu passar ao time principal, quero relembrar para vocês que nós estamos com promoção para quem quer se tornar meu assinante no retorno, receber até o fim do campeonato conteúdos exclusivos, profissionais, direto no celular. Conteúdos mais aprofundados, pessoal. Dicas mais aprofundadas que vão colaborar, né? Te ajudar a evoluir no Cartola para chegar lá no topo das suas ligas. Assinante, recebe meu time pessoal, time pessoal do Cazão. Tem acesso à nossa central de atendimento para tirar dúvidas individualmente. Tem um top 5 exclusivo meu, análises exclusivas dos jogos da rodada, estatística, central de notícias, enfim, pessoal. Tudo muito completo, direto no seu celular. Vai ajudar você a poupar tempo, galera. Tudo ali na mão, direto, desde que a gente faz o trabalho, entrega ali para vocês terem condições de montar o time de vocês de acordo com a preferência. Apenas R$69,90, pessoal. Dá menos de R$4,00 por rodada para você receber todo o nosso conteúdo durante todo o retorno. Então aproveite o link aqui na descrição do vídeo. Quero você no nosso time de assinantes. Vamos ver então como é que ficou o nosso time principal escalado para a rodada 21. O Rodrigo vai jogar na tela para vocês. Vamos escalados com o Fábio no gol, Samuel Xavier e Vanderlan nas laterais, Manuel e Gustavo Gomes na zaga. O meio de campo tem o Arias, o Scarpa e o Lázaro. E o ataque com o Hulk, Cano Capitão e o Rei Arthur. Técnico, Fernando Diniz. Custo do time, R$125,03 cartoletas. No banco de reservas estão o César, o Jorge do Palmeiras, caso, né? Vai que o Abel resolve colocar o Jorge ao invés do Vanderlan. Então o Jorge está ali por garantia. Luan vai que o Gustavo Gomes é poupado. Então o Luan está ali por garantia. O Vitor Hugo do Flamengo e o Flaco Lopes do Palmeiras. Nosso encontro marcado de sempre, pessoal. Sábado, 11 da manhã, live de fechamento de mercado, onde eu passo pouco mais de uma hora ali com vocês, tirando dúvidas. Aí a gente já tem um panorama mais atualizado da rodada também, com os prováveis times mais certos. Será que já vamos ter alguma ideia? Se o Palmeiras realmente vai poupar ou não? Então está aqui a nossa live, pessoal. É o momento de aquela ajuda final antes do mercado fechar. Espero vocês sábado, 11 da manhã. E também comentário em destaque aqui do vídeo, pessoal. Sempre ali para vocês está o nosso time bom e barato, montado pelo Cazão. Time com custo inferior a 100 cartoletas e focado em pontuação para vocês darem uma olhada em jogadores baratinhos e que têm potencial para ajudá-los na rodada. Tá certo? Vamos agora para o nosso time tudo ou nada. Esse é o nosso time da ousadia, como o nome diz. Ou é para estourar ou para azicar, porque a gente tem que se arriscar muito. Tem que se arriscar muito. E na rodada passada deu muito certo a ousadia. O time também passou de 100 pontos, fez quase 104 pontos, pessoal. O time que eu fechei a defesa do Bragantino. O Bragantino segurou realmente o SG. O time também tinha ali o Lopes, outros atacantes que ajudaram bastante, né, pessoal. Então é isso. O ousadia para ajudar vocês em liga de tiro curto. Esse é o objetivo do time. Tentar estourar nessa rodada para faturar premiação em liga de tiro curto. Então, equipe escalada, time tudo ou nada, para a rodada 21, entrando aí na tela. Outra vez vão fechar a defesa do Bragantino. Grande maioria, logicamente, vai olhar para Palmeiras, para Fluminense. Então aqui eu tento uma defesa diferente. Então a equipe está escalada com o Cleiton, o Luan Cândido, a Derlan, o Léo Atiz e o Natan. Aí no meio de campo tem o Lucas Fernandes, dobra do Flamengo com o Lázaro e Vidal. E no ataque, o Rei Arthur e uma dobra do Fluminense. O Cano Capitão e o Matheus Martins, que no momento da gravação não está comprovável, mas acredito que tem boa chance, sim, de jogar. Técnico é o Maurício Barbieri. Custo do time tudo ou nada, 114,24 cartoletas. No banco de reservas estão o Fábio, o Juninho Capixaba, o Manuel, o Diego e o Jefinho. E vocês já sabem, né, pessoal, eu jogo as minhas ligas de tiro curto no Rei do Pitaco, que é o Fantasy que oferece as maiores premiações para vocês. Então eu quero ver vocês ganhando premiações altas, faturando com regularidade. Por isso que eu indico o Rei do Pitaco para vocês. Para escalarem o time só ou baixar o aplicativo, se você não baixou ainda, vai aqui no link que está na descrição do vídeo. Usa esse link aqui que me ajuda também, tá certo? E nessa rodada 21 tem Liga do meio milhão no Rei do Pitaco, pessoal. É meio milhão de reais em prêmios serão distribuídos na Liga Especial do Brasileirão. E o Rei do Pitaco não tem só Brasileirão. Você pode escalar time para Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil quando voltar, Série B. Os campeonatos europeus daqui a pouco estão de volta. Então, mais campeonatos significam mais oportunidade de vocês faturarem premiações. Então por isso o Rei do Pitaco é o EPI de fantasy game diário mais completo que a gente tem. Então vão aqui no link que está na descrição do vídeo. Tá certo? Vamos agora para o nosso time de valorização. Foco total aqui, pessoal, em ganhar cartoletas, ficar cada vez mais rico. Essa é uma temporada que está relativamente tranquilo para cartoletas, né? Mas esse time é para ajudar, né? Quem começou um pouquinho mais tarde no campeonato e para quem está disputando Liga Patrimônio. Tem muita Liga Patrimônio por aí, hein? Aquelas ligas em que o time mais rico vence. Então eu monto esse time também para ajudar vocês. Mas eu falo, o vídeo de dicas aqui é o mais completo que vocês vão encontrar no YouTube. Extrato da última rodada. Dá uma olhada. O time ganhou 8,05 cartoletas e agora está com quase 300. Acho que nessa rodada vamos bater as 300 cartoletas na temporada. Então time de valorização, rodada 21, entrando na tela para vocês. Equipe escalada com o Everson do Galo no gol. Nas laterais o Vanderlan e o Mike. Na zaga o Luan e o Bressan. O meio de campo tem o Danilo, o Veiga e o Bruno Nazário. E o ataque com o Ayrton, o Pita e o Cano Capitão. O técnico é o Fernando Diniz. Time de valorização super baratinho. 86,04 cartoletas. E no banco de reservas estão o Fábio, o Jorge, o Paulo Miranda, o Lucas Crispim e o Jefinho. Sempre lembrando, pessoal, os times que eu passo aqui, principalmente o principal. Olha, não é porque eu fui bem na última rodada que você vai chegar. Ah, professor, então eu vou te copiar toda a rodada agora e fechou. Estou garantido. Não, pessoal, não é assim que funciona. Isso não vai fazer vocês evoluírem no cartola. Por isso eu passo opções em todas as posições. Tomem isso como base e montem o time de acordo com a estratégia de vocês. Tenham as apostas pessoais de vocês. É isso que funciona. Tá certo? Então, é isso, pessoal. O vídeo de dicas está aqui. Espero que ajude bastante vocês nessa rodada 21. Temos o nosso encontro marcado. Não esqueçam aí, nossa live de fechamento do mercado no sábado, às 11 da manhã. Se cuidem bastante. Fiquem com Deus. Filha, te amo. E até o nosso próximo vídeo por aqui. Um abração para todo mundo. Tchau. Tchau.